Oi amigas, bora lá pra mais um vídeo do canal, né? E no vídeo de hoje vai ser um vídeo que eu nunca fiz aqui, né? Por mais que vocês sempre estão vendo, né? Que é um tour pelo meu quarto, né amigas? Porque não é basicamente nada diferente. É, eu vou mostrar a minha realidade pra vocês, né? Como é o meu cantinho aqui, né? Vocês sempre estão acostumadas de ver o meu quarto como fundo de gravação. Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho, né? Bem detalhado de como tá até agora, tá? Eu demorei pra fazer, porque sempre é aquilo, gente. Falta um negócio aqui, falta um negócio ali, eu sempre enrolava. Então bora pra esse tour, né? Então se você gosta desse tipo de vídeo de tour, de decoração, já deixa o seu like, ajuda a superar o canal, tá? Se inscreve aqui também, amiga, e ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. Então vem comigo pra esse tour. Vamos lá, amigas, não notem a bagunça, tá? Logo aqui de frente que a gente entra, né? A gente se depara com o meu espelho agora, que a gente tem o espelho, tá, amigas? Eu nunca... Eu tava faltando, né? Comprar um espelho. Então agora a gente tem, ó... Coloca aqui, deixa eu fechar aqui a porta. Tem esse espelhozão aqui, ó, que dá pra tirar foto do look. E vindo pra cá, a gente tem a penteadeira, né? Que ela tá atualmente assim, ó, com as cenas aqui em cima, né? Que são do dia a dia. Vocês me falaram pra colocar perfume, mas eu não vou colocar, amigas, porque eu não gostei de como ficou. Aqui tem... É... Agudãozinho, cotonete, meio tripézinho, né? De gravar aqui na penteadeira. Porta, pincel, utensílios, né? E aqui na penteadeira, tá com algumas maquiagens na já, né? Que com o tempo eu vou comprando, né, amigas? Que eu não sou expert de maquiagem. Pra cá tem mais, ó. Aqui tem produtos de skincare. Tem que até comprar, que tá acabando. E a minha penteadeira fica do lado da porta, que fica o espelho, que fica ela, ó. Ela é assim. Tem essa banquetinha ali embaixo, ó, que eu sento. Bem bonitinho, bem organizado, né, gente? Eu sou uma pessoa bem organizada, então... Eu limpo isso aqui o tempo todo, né? Quando eu posso. Vindo pra cá, a gente tem isso aqui, que é uma baguncinha, que eu ainda não sei o que colocar aqui. Se vocês tiverem ideia, vocês podem colocar. Isso aqui é um cestinho de... De... De bobagem, né, gente? Tem um espelho, uma ring light. E aqui fica a minha TV, ó. Tá? E aqui embaixo fica esse criado-mudo aqui, que eu coloquei pra colocar a minha bolsa de trabalho, sabe? Aí, vindo pra cá, ó. Você tem a visão da cama, né, gente? Que eu tô apaixonada por esse lençol de borboleta, né? Vocês vão ver que sempre tá esse, né, gente? Porque eu lavo toda hora, só pra poder usar ele. E aí, minha cama é essa daqui, né? Que ela é de solteiro. E tem essa visão aqui, que ali fica a minha janela, cortina, né, blackout. Tem ali aqueles dois quadrinhos, né? Que eu amo, gente. Aqueles quadros, ó. A visão fica assim, ó. Do quarto. Aí, vindo aqui mais perto, tem esses dois quadrinhos aqui, ó. Que é muito a minha cara, né? Aprenda a admirar quem você está se tornando. E o outro é foco no que depende de você. Então, esses quadrinhos aqui são super a minha cara, né? E tem esse papel de parede aqui, gente, que eu coloquei. Porque eu queria dar uma mudada, sabe? Aqui no quarto. E aí, a visão é essa, ó. Eu gosto bastante. Tem as minhas duas ring lights aqui, ó. Que é essa maior zona, é a que eu uso. E essa pequena, ela não liga mais, né? Então, eu uso ela só pro banho, pra... No caso, molhar, sabe? Essas coisas. E vindo pra cá, vocês têm o meu mini escritóriozinho, né, amigas? Que às vezes eu sento. Até contei pra vocês no vlog, que eu tenho que comprar uma cadeira pra cá, ó. Porque eu sempre pego o puff da penteadeira pra sentar aqui. Aí, aqui, eu deixo o meu iPad, né? E um caderninho aqui também pra fazer anotações. Tem esse negocinho aqui. Outra frase, né, amiga? Cheia quente, é cheia de frases. Seja forte e corajosa. Eu adoro esses tipos de frases, assim, motivadores, né? E aí, aqui em cima, eu coloquei esse... Essa prateleira com os produtos da Gold, ó. Que eu mais gosto, né? Coloquei essa prateleirinha aqui. E, ó, tem só uma por enquanto. Depois eu compro outras e tal, né? Gostaram? Eu achei que ficou bonita. Aí, vindo pra cá, dessa coisa aqui, tem o meu guarda-roupa, ó. Que ele é de casal, gente. No começo, eu não queria uma cama de casal. Porque... Não, uma cama de casal, ó. Um guarda-roupa de casal, porque eu falava que eu não ia ocupar todo esse espaço. E aí, ligas, eu ocupei todo esse espaço. Pessoal, eu não vou abrir aqui, porque tá uma zona, né? Mas é esse lado, esse lado. E tem aqui no meio, né? Que ali embaixo, eu boto meus sapatos. Aqui, eu boto produtos que não cabem ali na prateleira, né? Aqui também são produtos de corpo, essas coisas. E ali em cima, gente, são baguncinhas, tá? Sempre tem. Porque aqui, ele tinha um espelho. Só que o espelho saiu, sabe? Porque esse negócio de correr de isso é uma droga, gente. E aí, ele subiu toda a minha necessidade, né? Na verdade, eu até acho que tá pequeno demais. Mas ele é assim. E aí, uma coisa que vocês sempre notam é que tem esse manequim, né? Aqui no meu quarto. É porque, gente, antes eu tinha uma loja online, né? De lingerie. E aí, eu tinha ele pra colocar e tirar foto. Não me desfiz dele, porque eu achei muito lindo ele, né? Também foi caro, né? Por isso que ele fica aqui no cantinho. Mas vocês sempre me perguntam, Letícia, que manequim é esse no teu quarto? Então, é por isso. E aqui já é a porta, né, amigas? Então, uma visão daqui, ó. Do meu quarto é essa. De jeitinho que eu gosto, me aconchegante, né? Aí, ele também tem um ar, né? Que às vezes eu ligo, às vezes eu não ligo, porque aqui a gente paga a luz, né? Então, eu não ligo tanto. E aí, minha penteadeira, gente, é o meu xodó. Agora, o espelho, né? Quero depois colocar essa plantinha aqui e também aqui. Então, é isso, ó. Vou dar um por cima. E aí, minha penteadeira, gente. E aí, minha penteadeira, gente. É bem básico, né, gente? É simples, mas é aconchegante. É do jeito que eu gosto, né? Há um tempos atrás, eu nem quarto tinha pra mim, né? Então, isso é uma satisfação muito grande ver que quando eu comecei, gente, aqui no canal, eu já tinha o quarto, né? Mas antes de eu começar a gravar, eu não tinha meu quarto. Eu quase nunca tive quarto, né? Mas hoje em dia eu tenho, né? Faz, o quê? Uns quatro anos já que eu tenho meu quarto. Então, por isso, eu sempre tô colocando as coisas, né? Sempre tô comprando coisinhas de decoração, coisinhas daquilo, né? E aí, pra quando eu for me mudar, quando eu for pra minha casa, né? Com certeza eu vou levar tudo que eu puder levar de decoração, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo do tour, tá, amigas? É um quarto simples, mas aconchegante e bonito, né, amigas? Não é aqueles tipo pintor, né? Que isso não é Pinterest, né? É assim que se fala, não sei. Não é que eles tão barbizinha, mas eu amo, gente. Sério, é muito satisfatório pra mim quando eu chego do meu trabalho, abro aquela porta e vejo meu quartinho, sabe, gente? Isso não tem troco. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar seu like, ajuda super o canal. Se inscreve aqui também, tá, amiga? E ativa o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo. Então, é isso. Um beijo e até o próximo.